Olá, bom então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas dicas para acalmar o bebê, mas antes da gente partir para essas dicas a gente precisa pensar por que esse bebê precisa ser acalmado, né? Então antes de mais nada a gente precisa entender que esse período é um período de adaptação, de aprendizado. Então vamos considerar de onde que esse bebê veio, né? Esse bebê estava ali dentro da barreira da mãe, no quentinho, né? Estava muito com todas as suas necessidades atendidas, algumas necessidades ele nem chegou a tomar conhecimento que tinha, por exemplo, ele não sentia fome, ele não sentia frio e aí ele vem para esse mundo exterior. Sim, e essa mãe também, ela não precisava disponibilizar tantos cuidados com esse bebê. Ele estava ali, né? Com todas as necessidades sendo atendidas e ela não precisava disponibilizar tantos cuidados com ele. E aí o bebê nasceu, você está com o bebê nos braços, chega em casa e o bebê começa a se comunicar com os pais e com a mãe. E qual que é a forma desse bebê se comunicar, né, Dani? É chorando, né? Então alguns bebês vão chorar mais, outros vão chorar menos, mas o choro é sempre uma linguagem de comunicação. E a gente precisa pensar nessa dificuldade que os pais vão ter de entender o código que está por trás daquele choro. Porque muitas vezes o choro ele é visto como algo negativo. Quem está chorando está triste, quem está chorando está precisando de alguma coisa. O choro muitas vezes ele incomoda as pessoas, né? Mas nessa situação do bebê, o choro ele é muito importante porque o bebê está simplesmente se comunicando nesse primeiro dia. E a forma dele se comunicar é chorando. Exatamente, né? Ele precisa ter suas necessidades atendidas e ele precisa avisar que tem alguma coisa acontecendo ali. Então com o tempo, com paciência, né? Estando ali disponível, dedicando tempo à conexão com o bebê, esse casal vai aos poucos entender, decifrando esse código que a Kátia falou. E aí você vai entender melhor, né? Se aquele choro é de fome, se aquele choro é porque ele está com frio, enfim, porque tem alguma coisa incomodando. E vão passando também a compreender, né? Que já que essa é uma forma de comunicação, às vezes aquele bebê também ele vai estar chorando porque ele quer um aconchego, ele quer um colinho, ele quer realmente ser acalentado. E aí vem a questão que é muito importante, que nós já falamos em outros programas, sobre os palpites, né? Que às vezes a mãe quer pegar o bebê, o bebê precisa daquele aconchego do colo, né? Que é o que traz segurança pra ele, é o que ajuda na vinculação, na criação de um apego, de um apego seguro. E aí a mãe acaba não pegando o bebê, porque ela escuta muito, você vai estragar esse bebê, né? E quando você não puder pegar, ele vai estar chorando, mas ele está chorando porque ele está com aquela necessidade de aconchego, de colo, de estar vinculando a essa mãe, né? Então é importante. Isso aí. Então, o bebê tendo ali todas as suas necessidades fisiológicas atendidas, né? Está amamentado, está trocado, né? Está com uma roupa adequada ao clima e tal. Aí parte-se justamente pra essa questão, né? Como a Kátia falou, o colo não estraga o bebê, né? O colo é uma necessidade também. O bebê, ele não tem apenas a necessidade fisiológica, ele também tem necessidades que são emocionais. Então, oferecer colo, ao contrário do que muita gente fala, né? Não estraga e, pelo contrário, vai criando naquele bebê uma confiança maior. Exatamente. Então, é preciso entender e compreender e aceitar que o seu bebê vai chorar. Isso. E você conseguir com tranquilidade, a partir do momento que você entende que aquela é uma necessidade de comunicação, você começa a perceber esse choro do bebê com mais tranquilidade, pra você acalmá-lo, pra você carregar esse bebê, oferecer aconchego, pra que ele se acalme, se tranquilize. Porque uma mãe que está nervosa e segura com os cuidados do bebê, ela acaba não conseguindo oferecer, né, Dani, essa tranquilidade que o bebê necessita pra se acalmar. Ah, exatamente. Por isso que a gente fala da importância da saúde emocional dessa mãe. Então, utilize um sling, cante pro seu bebê, amamente em livre demanda, porque a amamentação não é apenas alimento nutricional, é também alimento emocional. Utilize estratégias como o som do útero, tem muitos vídeos no YouTube pra isso, enfim. Converse com o seu bebê, converse, então faça isso tudo pra que mostre, né, essa disponibilidade afetiva pro seu bebê e vai com calma, tenha paciência com você, com ele, tá todo mundo se adaptando. Então, esse foi o programa de hoje. Mais uma vez, obrigado, seguidores, por estar acompanhando o nosso programa, se interessando pelos nossos temas. Eu tenho escutado muito de pessoas na rua, elogios, que o programa está abordando temas que são muito importantes, que não são abordados normalmente, né, em outros programas, porque, por questões mesmo de achar que não é importante falar disso. Então, assim, esperamos vocês nos próximos programas. Interajam conosco pelas páginas, pelas redes sociais, e mandando comentários, mandando perguntas, sugerindo temas. Obrigada mais uma vez pela atenção de vocês. Isso aí, até mais! Tchau, tchau, tchau!